Se quiseres comprar coins, Fifa, coins, buy, temos nos preços e rapidias. Usa o meu link, se não os coins, nem as vias. Já agora, pessoal, o código que é o nosso 5% de desconto, ok? Pessoal, o link na descrição. Pôs, pessoal, daqui a ter graças no zinho, pessoal, deste videozinho de Fifa 15 Ultimate Act Team. E a câmera foca, foca, aí está. Bem, manos, hoje vamos aqui com a nossa liga francesa. La baguette, la baguette. Que baguette, que baguette, mano? Que baguette, senhor? Bem, estamos na divisão 2. O que é que vamos fazer depois? Bang, bang. Está bem que agora isto está foda, não é? Não podemos perder, se não descemos para a terceira logo. Bem, temos os nossos rufiarinhos na baliza. David Luiz e Thiago Silva, Aurier e Benimo. O Matuidinos, o Paetamos, o Labésamos, o Lucadecats, o Ibra Reventa Todos e o Alacasseta. Bem, manos, pronto. É uma boa equipa. Já nos jogam contento aqui com a equipa, não sei. Mas vamos ver como é que corre. O último jogo foi muito bem. Foi super rinhido. Adorei mesmo. Vocês terem um feedback excelente. Por isso, bora deixar o likezinho, pessoal. Tentar chegar aí um bom número de like aqui em Fifa. Bora apoiar. Daqui a nada, temos aí o Fifa 16 à portinha. Se quiserem comprar CSGO, passem na G2A. Se quiserem Fifa também. Não enganei-me. Mas se quiserem comprar Fifa, mano, já sabem. Passem aí na G2A. Tem-se aqui o link na descrição. E o Cote de Tiago que dá-vos 3% de fucking desconto. E se quiserem comprar coins, já sabem. Fifa, Coins, vai. Também tem o Cote de Tiago que dá algum desconto. 5%. Bem, preciso de encontrar um playerino. Se faz favor. Se não for pedir muito Fifa. Se não for pedir muito um player. Um noob. Se não for pedir muito como eu. Que é para ser um jogo rinhido. Ora bem. Temos aqui um gancho que diz ali Itália. Vai com a minha equipa italiana. Será? Será que vai com a minha equipa italiana? Exatamente. Uma tática muito defensiva. Vai ser muito foda de atacar. Mas vamos ver como é que isto nos corre. Uma tática bem defensiva que este gajo tem. Bora, bora, bora. Vá, casete. Já nos jogamos há algum tempo com a francesa. Por isso isto não vai ser lá... Não sei se vou safar assim bem, bem, bem. Nem para mais ele tem dois alas. Que é o Navas e o Alcat que correm até Setúbal. E é mesmo até Setúbal. E não conseguem passar Setúbal, mano. Se eis para correr, dois milibros. A cinco cavalos. Bola pelo ar. Não deixa sair. Exatamente. Bé, Dima. Bé, Dima dá em cima no Lacassette. Lacassette dá atrás. Exatamente perfeito. Paiete. Que é tão, Paiete? O que é que foi isso? O que é que foi isso, Paiete? Nem mandaste a bola para ninguém. Cuidado, que os atacantes deles são muito rápidos. E não para mais tem o Remy também. Uh, vai. Olhem, se querem que eu vos diga a ser o máximo negativo, vamos perder este jogo. Eles têm atacantes muito rápidos a correr. Ou seja, vai ser foda para mim. O David Luiz e o Thiago Silva não são assim grandes bestas a correr. Tipo, defesas centrais. Mas o Bé, Dima e o Aurier também não são os melhores do mundo. Por isso, a ser sincero, isto vai ser very dificult, my friends. Não, vai ser muito hardcore ganhar fora de tangas. Porque ele vai-se para correr e vai marcar. Vai ser just that. Can't be okay. Got the chura. Tira. Ai meu Deus. Ruvier. Dois chipinhos. Dois chipinhos. Mas pronto, a bola é minha. Não boas. Mete lá em cima. No Bé, Dima. Não, Aurier. Aurier. Agora bem, está ali. Quem é que está ali a puxar? Está o Lacassette. Eu não sou assim muito fado de Lacassette. Mas ele às vezes safa-se. Mas eu não sou assim grande fado dele. Agora o Ibra, já sabem. É cada binhanha lá para dentro que ele até encosta o estômago do guarda-redes até... Às costas. Calma. Calma. Não, 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 não. Lá está as bestas a correr, caraças. Bem, David Luiz. David Luiz, anda lá. Não me deixes. Se tiraste... Ah, caralho. Eu detesto quando eles tiram a bola e depois de bola. E tipo, eles tipo... Ah, está a brincar, mano. Jejão. Anda, Ibra. Olha a força. E quem é aquele que fez? Eu não vi. Foi bem tirada. Aí está o Alcat. Outra gazela. Isso vai ser foda. O gajo vai conseguir fazer ataques muito easy. Por isso, para ganhar este jogo, não vai ser nada... Ih, não. Ainda não. Foi o Ramírez? O Ramírez é muito bom jogador. Eu gosto bem do Ramírez aqui no FIFA. Ah, não foi. Foi uma jogadora, sério? De facto, não me pareceu, mas pronto. Oh, Rufier. Bem, boa save, Rufier. Tem que admitir que essa foi uma boa save. Aurear dá aqui no Silva. Silva dá aí no Lucas. Lucas, peito a correr. O problema é que ele tem muitos melhores corredores que eu. Ei, não é falta ser árbitro. Oh, ser árbitro. Oh, está f***. Carro lá fora, vou-te riscar o carro todo. Ei, oh, ser árbitro. Vai-te lixar, mano. Vai-te lixar. Carro, meu Deus. Rufier. Homem do jogo. Grande defesa, sim senhor. Mas o árbitro ali, eu não sei se seria falta. Porque eu estava já sem a bola nem nada. Eu ia ali a pôr de um encosto. É que ele tem grandes atacantes, mano. Se eu correr, tem-se turrets também. Puh. Este jogo vai ser muito hardcore. Se eu empatar isto, é muito bom, mano. Vamos lá, faz lá o canto. Será que ele vai puxar? Não. Não. Tira, tira. Bem, não é assim muito bem, né? Anda. Anda, badima. Lá, vési, para tirar a bola. Bem, 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 bem. Mete o ar para o Ibra. Exatamente. Confira no Lacazette. Opa, Lacazette. Corre, caralho. Pum. Pá, o cruzamento não foi mau, mas... Não estava lá nem mesmo ninguém. É muito alto, Matuidi. Matuidi, porquê tão alto, mano? Na sério, porquê, Matuidi? Porquê tão para cima? Mais baixo, mano. Se eles mandassem para as mais baixas... Bem, Ibrahimovic, se não vai conseguir... Vai, vai, que este gajo tem muita força. Ai, eu já ia passar ali para o Lacazette. Não sei não. Ia ser uma jogada bem perigosa se eu conseguisse muito trabalho no Lacazette. Tira, bem jogado. Excelente, excelente. Mete no Lacazette. Eu sei que é Lacazette, mas eu digo Lacazette. Só para... Prontos. E lá, a bocado, dá-me ali. Alta, car... Carga do ombro não é falta. É de um toquezinho de nada. Que é, mano. Carga do ombro no meio. Oh, perigoso. Prontos. Lá vai a besta começar a correr. Pois. Obed-me, obed-me. Obed-me, agarra-se, gás. Não tens, não tens, não tens. Não tens pica para ele. Não tens. Olha, olha, olha. Isso. Bem, Ibra. Ei, ao ser árbitro. Amarelozinho, ser árbitro. Ser árbitro. Isso. Pronto. Está bom. Alta entrada ali no Ibra. Só que se eu tivesse conseguido fazer... Just kidding. Se eu tivesse conseguido fazer a fita com sucesso, não sei o que é que ia dar. O Ibra estava ali e ia ficar isolado, praticamente. Ora bem, o Lucas. Lucas, não sei se é muito bom a disparar assim daqui de fora. Ele não é mau. Não pode perder a bola, não é? Ai, quase. Perigosíssimo isto. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Por favor, obed-me. Foda-se. Come on, obed-me. Estás a brincar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Obed-me, o mano. Calma, obed-me. Calma. Calma. Muita calma. Vem para lá, casete. Payet. Payet é muito bom jogador. Fala-se ao Ibra. Tom, acorda para a vida, Ibra. Acorda para a vida, Ibra. Oh, que graças. Não, não, não. Estes erros não podem acontecer. Estes erros não podem acontecer neste jogo. Estes... Ai, que sorte. Fora de jogo. Ai, meu Deus. Que estes erros não podem acontecer. Caraca. Vamos lá, obed-me. Obed-me está ali, o Ibra. Mas está muito recuado. Pá. Payet. Ah, caralho. Aquele gajo é muito alto. Não sei quem é aquela defesa. Mas é altito. Pelo menos pareceu-me. Cuidado que ele vai meter em cima. Já se estava a prever. Lucas. Anda lá, Lucas. Esteja, meu Deus. Por favor, se não tem corrida para o Alcat. Impossível. O Alcat é dos mais rápidos no FIFA. Então, então, então. Volta para meter atrás. Ih, exato. Perfeito. Lá, Cazete. Isso. Não é falta ser árbitro. Ser árbitro. Ai, és capaz. És capaz. És capaz. E vai ser golo deles. Se está rindo. Ih, não. Rufirou. Está onde duri. Ai, não é falta árbitro. Vai-te lixar. Estás a brincar comigo mesmo. Só pode. Só pode. Só pode mesmo estar a gozar. A gozar mesmo. Aquilo é gozo. Só pode. Aquela merda não foi falta. Eu não tinha a bola. O gajo entra-me de carrinho. Oh, mano. Não brincos. Não brincos comigo. Olha, não foi golo a bocada. É agora. Não é nada, caraças. Como é que aquilo não foi falta? Inacreditável. Anda, Ibra. O Ibra está um bocadinho em baixo hoje, não? Tem que começar a tentar fazer uns long shots com ele. Porque ele parece-me que está meio marado. O que é que foi isso, Paiette? O que é que foi isso, Paiette? Este passo na final. Deves estar a brincar. Oito mais é fino. A segunda parte. Não está a cair muito para o nosso lado, sinceramente. Estamos a começar a acordar. Oh, Ibra. Tu acorda-me, mano. Tu acorda-me, Ibra. Tens que mandar aqueles long shots mesmo. Bah! Aquelas vinhainhas. Ai, tu acorda, Ibra. Por favor. Como é que isto está? Pois. Zero remate a baliza da minha parte. Ele dois. Eu tenho uma baliza. Ele tem três. Eu tenho um no total. Ele três. Perigoso. Perigoso. Isso, Ibra. Aquece aí o pé. Aquece aí o pé. Aqui é para meteres uma lá dentro. Daqui a bocadinho. Vai aquecendo aí o pé. Daqui a bocado. Ah, tens que me tomar lá dentro. Oh, fodeu. Fodeu. Fodeu nada. Estás a brincar, caralho. Estás a brincar, Labezi. Oh, Labezi. Estavas já à frente dele. Porquê é que deixas passar? Estas merdas que eu não entendo no FIFA. O gajo estava à frente dele e deixa passar. Pelo ar. E é muito. Foi muito, Labezi. Labezi não está bem também. Ai, se eu conseguisse fazer aquela intercessão. Não é fora de jogo? A sério? Eu juro. Por acaso, o gajo agora fica anda sempre. Mas eu juro que parecia-me fora de jogo. Vai. Rufi, mete em cima no Badino. Badino mete no Labezi. Labezi está um bocadinho dormindo. Badino. Anda, Ibra. Caralho. Tenho que meter o Ibra mais cá atrás. Só se for. Ali na frente está uma vez difícil para meter a bola nele. Bem, Lucas. Bem, Lucas. Ibra, por favor, mano. Por favor, Ibra. E aí, Lucas. Está cheio de força, mano. Foda-se. Tomaste vitaminas. Está cheio de força este Lucas. Bom corte. Excelente corte. Vai lá, Ibra. Mexa-te. Mete a puxada. Caralho. Mexa-peida, Ibra. Mexa-peidinho, Ibra. Que caralho, Ibra. Caralho, mano. Está bem lindo. Hoje ele está bem lindo. Oh, não, 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 não. Oh, nice. Aperta aí embaixo. Ah, lá vai o Alcat. Gazela. Vai tirar o cruzamento já. Ou não? E ganha uma bola. Bem, 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 bem. Isso. Siga, 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 siga. Lucas, anda lá, anda lá, Lucas. Opa, opa, opa. Tu tens boa corrida até. Anda, Lucas. Bem, está a nossa. Está a nossa. Lançamento. Anda, Lucas. Pega na bola. Mete aí. Está foda. Aí, não é falta. Aí, eu ar. Ah, estava a ver. Estava a ver que aquilo não era falta. Era um bocadinho ir. Dá rápido, dá rápido, dá. Dá rápido. Eu estou a passar a bola. Só agora, meu. Aí, é um FIFA. Deve estar a brincar. Já estava a passar a bué. E aí, ele passa-me a bola bué tarde. Não brinque, FIFA, comigo. Bem, 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 bem. Ibra. Tenho que tentar long shots com o Ibra, caraças. Lá, Bezzi. Ganha a mesa. Foda-se. A sério, Lá, Bezzi. Deve estar com um delay, tu. É que tiraste muito antes da bola chegar aí. Bem. Bem. Isso. 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 Toda-se, caralho, Ibra. Carazes, mano. Tu estás muito lento, mano. O que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo, Ibra? Fez toda a gente bem menos do Ibra. Tira a bola desse gajo. Rufir, Rufir. Grande Rufir. Caralho. Rufir vai ser o aumento de jogo hoje. O Rufir hoje vai ser o aumento de jogo. Estou-vos a falar. Metam uns olhinhos no que eu estou a dizer. Ai, não era para puxar, Ibra. Fogo. Estou a ficar com a desiludir de coibra hoje. O Rufir hoje, tenho quase certeza, que vai ser o aumento de jogo. Está a fazer umas boas defesas. Oh, essas falhas aí na defesa é que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Opa, Payet. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Payet, excelente remate. Excelente remate, Payet. Não tenho nada a apontar. Excelente remate. E grande defesa. Grande defesa, sem dúvida. Uma grande defesa mesmo. Anda, anda, David Luiz. Ah, come on, Duda, sério. Então, pode fazer uma substituição? Caraca, este jogo está mesmo que está... Que eu não acho que esteja ninguém a merecer ganhar. Está mesmo tipo... Pressure. Mesmo pressão ao máximo. Caraca, concentra, vai. Nós que conseguimos. Quem é que será que vai substituir? Talvez alguns avançados não. Porque os avançados são outras bestas. Boa de rápido. Para mim vai ser algum médio. Vai tirar o Ramírez. Por aí, assim. Não sei. Quanto tempo? Não aparece o tempo agora. Está abogado. Não apareceu o tempo. Ok, já está. Aquele degueia, às vezes, a cada defesa. A sério que eu fiz falta? Eu fui contra ele e eu fiz falta. Olha o árbitro. Quem é que ele meteu? Aí, a Diego Constra. Ele tirou o Nabas. Ele meteu outra avançada. Então, deve ter mudado a formação. E o Coutinho? Põe o Coutinho bem fisquinho. Vai marcar um golinho. Oh, Deus querido que não. Ok. Não, não. Isso! Aí, ó Ibra. Tu mexes uma puta da peida aí, Ibra. Ó Ibra, tu mexes a peida aí, Ibra. Acabou aí e enfio o dedo no cu, Ibra. Mexe a peida. Vermelho para o gajo. É isso. Quem é que foi? Diz-me que foi uma defesa. Cheque TOT. Não, é um médio. Não vou. Vermelho. Não. Isto não aconteceu. Ai, meu Deus. Que sorte. Oh, Lucas. Ai, mano. Ai, mano. Que eu estou-me a passar. Ai, Lucas. Deves cair para a rua. Ibra, faz a tua magia com a cabeça. Caralho, nem sequer foi lá. Os cruzamentos também estão a ser uma rica bosta. Ai, meu Deus. Caralho. O gajo agora está a ter um bocadinho cá. O quê? Ibra a bater o canto. Não deve estar bem. Bate o Badim. David Luiz. David Luiz, não. Não, não, não. David Luiz tem que estar lá, então. Pode bater o Lavese. Ibra! Não, não dá. O Ibra hoje esqueçam. Badim é um defesa. Mas, mesmo assim, não foi mau remate. O Ibra hoje esqueçam, mano. Ele não está cá. Está, mas não está. É como se não tivesse. Boa intersecção. Isso. Mal jogado, Tiago. Mal jogado. Eu sei que fiz merda. Oh, não, caralho. Ele tem muito mais corrida que eu. Não, não, não. Foda-se. Não brincas comigo. Caralho, mano. Porra, a sério. A sério. A sério. A sério. A sério. Que gol de caca, mano. E o gajo marca-me aos 85. Caralho, mano. Que gol de caca, juro. Que gol de caca, mano. Foda-se. Aqui não apanha e depois dá-lhe a bola. Foda-se. Eu disse que o Coutinho vai entrar. Marcar golinho. E marca o membro. Filha de puta. Foda-se. O Ibra está a dormir hoje. Não sei o que é que se faz. Que grande gol do Ibra, caralho. Caralho, Ibra. Só agora que acordas no final. Só agora que acordas no final, Ibra. Só agora. Já estava na hora. Não achas? Ganda golaço, mano. Vida a corda, cara. Finalmente acordou, mano. Ganda golaço. Sim, senhor. Ai, mano. Já estava triste. Porquê? Perdi-a. Já ia descer de divisão. Sim, não. Uma chance. 87 minutos. Nada acabou. Nada. Não acabou isto. Ele pode marcar muito bem. E eu também. Não põe-me a fazer carrinhos, Tiago. Tira. Opa. Opa. Lacazette. Foda-se, Lacazette. Não tens força para o carril. O carril é alto como o caralho. Olha para que destaque. O carril. Meu Deus. Cá, ele é boa da grande, mano. Bom carrinho. Está dele. Vai, isto vai acabar em 1, mano. Mas, meu Deus. Estava mesmo a pensar que já ia perder. Já não estava mesmo na expectativa de marcar aquele bolinho. Mas o Ibra. Lá mandou ali uma beijarda. Uma binhanha. Opa. Lacazette, por favor. Foda-se. Não tens força, Lacazette. Não tens força, mano. O que é o árbitro? Está sério que acabaste o jogo assim? Com a minha bola? Ai. Caralho. Está-se bem. Está-se bem. Ora bem. Homem de jogo. Tenho quase certeza que foi o meu rufiard. Tenho quase certeza. Lheu-me ao bich ali aos 88 a salvar este jogo, caralho. A salvar a nossa não mexida. Mas foi bem. Foi bem, Ibra. Homem de jogo. Mesmo assim foi o guarda-redes dele ao momento de jogo. A sério? Olha, eu fiquei parvo agora. Mesmo assim ainda ficámos com mais remates à baliza que ele. Ok, manos. Obrigatoriamente eu tenho que ganhar o próximo jogo para poder manter-me na segunda divisão. Senão, ó. Sayonara. Mas já, manos. Olhem. Mais um joguinho de FIFA. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rindo este. Eu gostei. Por acaso foi um jogo que deu pica. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho. Já sabem. Logo no botão 6.6. Fiquem bem. Até logo. Ok, fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri